Música 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 Bom pessoal, bem-vindos a mais um vídeo Hoje vou-vos a ver aqui quem é Bully Pois é pessoal, comentar o botãozinho do lado que já sabem partilhar e siga Bora lá Zés, bora, bora para cima deles Agora ando aqui com um cabelinho a foda-se Agora vamos ver como é que isto corre Bem, bora Você comete um crime mino Música Onde é Zé, sai da frente Zé Eu tenho que ir aqui a aula Música Lá vem este gajo agora Vamos ver o que é que eu fiz Música 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 Você pode correr, garoto. O que é isso? Fonix. Caralho. Não sei se pode. Atão! Mano, esta merda é sempre uma história. Eu estou a rodar o rato e isto erra sempre. Eu estou a rodar o rato. Ah, está a pava também. Merdas de aulas ou caras. Caralho. Fonix, um gajo a rodar o rato e isto... Fique-te depois que a bomba descer. Fique-te com a bicicleta. Isso é louco! Fique-te com a bicicleta. Fique-te com fã. Agora eu não posso ir. Agora eu não posso. Boxing Challenge. Oh! Boxing Challenge. Então vamos ver. Oh! Espere. Jimmy, posso vir também? Não se preocupe. Hum. Outro do Boxing Club. Ok. O Boxing Club. Oh! 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 Oh, oh! 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 Oh, não mexa! Bumba. Bumba. Quem é o maluco? Eu! Quem é o mais difícil? Eu! Quem é o homem? Eu! Eu, perdi! Eu! Eu! O campeão número um! Eu matei o besta! Eu vou batar o reto! O que se nós tínhamos aqui? O pobre filho só batou o Biff! Ele é o nosso campeão! O que? Ele é o novo campeão! Vamos lá! Vamos lá, cara! Você é desigual! Você é desigual! Isso precisa mais que a vitória de ser um campeão! Isso precisa de desigualdade, de metodismo e de desigualdade! Filthy democrata! Senhoras e senhores! Vamos deixar algum Gutter Snipe entrar e matar o nosso amigo Biff? Não! Então o que vamos fazer? A matar ele para o Ghetto! Eeeeh! Eeeeh! Agora tudo vai contra mim, não é? Você está a afastar por aqui Zé, eu não estou afasta Você está a afastar por aqui Zé... Você está a afastar, a rocha está a afastar. Eu estou levando os assuntos que eu tenho, e você não, amigos. Apenas desculpe, Darby. Aqui são mais táticas para você, pobre filho. É isso aí, eu sou um excelente jogador, você sabe. Eu sou um excelente jogador, você sabe. Eu estou a fugir. Dê-me uma mão aqui, garota. Eu estou treinando em brazilian jiu-jitsu. Veja, Hopkins. Eu estou vindo para te conhecer. Vem aqui, você não vai. Peço de turma. O que é que o treinamento falhou? Caralho, meu filho. Olha aí, Martinez. Não deixe o gajo. Eu não posso te ouvir, muito jovem. Eu não vou te ouvir, mas não vou te ouvir. Eu não vou te ouvir. Eu não vou te ouvir. Eu não vou te ouvir. Ah, responde a pergunta! Você é... Louder! Você é... Ah! Isso é certo! Eu! Agora vocês, meninas, aprendem a jogar bem. Entendem? Hahaha... Olha, captor 3. Love makes the world go around. Não tem nenhum de vocês para descobrir em uma vida futura, ele vai acabar em congress. Olha! Tem um tunel. Nude for Vorty. Você tem um homem forte para cumprir, também? Quem sabe? Jimmy Hopkins, certo? Meu amigo Johnny precisa sua ajuda. Então diga seu amigo Johnny para vir e pedir para ele. Ninguém diz Johnny nada. Johnny Vincent não me diz. Ele não me diz o que fazer. Agora ensina ele! Gostou que ele precisa sua ajuda, cara! E eu vejo como um serviço de charity? Você vai pagar por isso. O que está errado com esse lugar? Todos aqui precisam de ajuda, querem te machucar, ou ambos. Bem, você sabe quem é Johnny Vincent, não? Não, e eu não me importo. Ele é o Head do Greaser Clique. Fique amado com ele e ele pode te ajudar a chegar a Gary. Sim, talvez. Vou te dizer algo, Pete. Esse lugar flores. Dê-me isso. Mano, eu tenho um monte de karate ou algo. Eu vou gravar. Eu sei que eu sou um bom giver. Agora, caralho. Agora dos bloquinhos eu li outras zenas, ex. Top, top. Está muito fixe. Mas eu vou li o edifício principal. Não é aqui. E aí fica o resto do skate. Está bem fixe. Pronto. Pronto. Lota aqui para a aula. Estou tramado, ex. Vamos para a aula. Vamos para a aula. Ah, isto é fixe. Curte isto, curte isto. É. Onyx. A Dinamarca aqui. Ucrânia. Suíça. Graça. Grécia. Finlândia. E a Noruega. É lá. Mas é assim. Eu conheço os países todos. Eu conheço os países todos. Eu sou muito a top. Muito a top. Bem, siga. Ei, o que é isto? Se pulo de choro. O que é esta cena? Não, não quero. Não, não quer. Não, não quero. Não quero. Não quero. Não quero. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Siga Zés. Uma rotinha nova. Bem. Não, não, não. Tem que ir lá. 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 L.A. é Lithium. N.A. é Sodium. K. é Potassium. Arguson. Vá para baixo. O que é isto? Start the Cook's Crush. Cook's Crush. O que é isto? E lá vem a maluca. E lá o gajo a comer. E fumar. Fazer o comer. E está-se a pintar toda. O que é isto? O que é isto? Sim. O que é isto? O que é isso? O Dr. Watt? O que é isso? É tudo bem? Eu espero que sim. Ei, filhos, eu preciso que você me faça um favor. Dr. Watts não percebe que ainda estamos chegando em um contato. Aqui nós estamos! E eu preciso se preparar. Então, você pode me comprar Ms. Phil's perfume da sala de trabalho? Você sabe onde é, certo? Oh, e eu quase esqueci. Um canado e um sedativo. E para os sedativos, não achem. Eu só pego em um pedaço. Ok, eu posso fazer isso. Bom. Procura no lixo. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Waiti. I knew I should have decided that experiment there. Used a little nin that could use it in her cooking. I know. That sound great Where is the alarm? Come on. The alarm station aqui. Alarme. Não há alarma aqui. Está a haver água aqui ao menos. Eu não estou ouvindo. Eu poderia ter sido 10 anos de manifesto e me perguntar. Como você está? Claro que eu sou o centro da minha vida. Aquelas pequenas razões complexas foram simples. Olá! Oh, é muito bom ver você! Ele é um médico. Eu sei. Eu aprendi muito pior quando eu aprendi. Você é uma falha. Uma falha. Você é ridícula. Você deve estar dormindo. Fio! 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 Ele não é um real fio? Eu estou com medo! E isso Matinas? Eu estava apenas procurando um desses. A mãe diz que eu tenho um real tempo. Eu tenho um L no você. Vai te ajudar. Eu estou pensando muito sobre os maus. Eu estou pensando muito sobre os maus. Fê não... É um tal'da! O que a L no você fez? O que a L no? É um maluco. Não paga me! Não paga me. Eu vou passar por outros maus. Eu vou passar por outro. A L no você fez por outro rio. E agora. É um bom trabalho. Um bom trabalho. Eu vou passar por último. Eu vou passar por isso. E agora. Você realmente deveria estar na escola. Você não deveria ir na escola? Você não deveria ir na escola? Não é uma espécie! Você é totalmente adicto, não é? Você tem tempo e não tem tempo. Você quer isso? Eu não entendo. Você quer que mais pessoas não jogam RPGs. Olá! Olá! Eu não sei. Não sei. É um pequeno roque! Eu espero que alguém está tomando isso. Não sei. Eu 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 non sei. Eu não sei. O ônibus desliza todo mano. Estou indo para a escola. Eu tenho que falar com outro maluco antes de ir para a aula Zé. Se você não estiver na aula, então você não vai passar. É o que meu pai sempre diz. E aí a cuncaraça. Eu precisava. Eu estou tão nervosa antes de ir para a aula Zé. Sim, bem, boa sorte, Edna. Ei, filha, espera. Eu preciso que você me faça favor. Outro? Sim. O que é para mim? Eu não quero espirar sua comida. Você pode espirar, Mr. Hattricks, se eu dizer sim? Você é um filho? Eu vou fazer pior que espirar. Ok. O que você quer? Eu quero ir para um bom dia. Com o Dr. Wong. Este mulher é maluco, mano. Você sabe o que vocês filhos são como? Você vê um lindo marido fora em um dia. E você é boundo a fazer qualquer coisa para o arruiná-lo. Você tem um ponto. Então, escuta. Eu preciso que você se veja por mim. Com os filhos de filhos. Jesus. Quarenta dólares? Não está mal. Não está mal. Não está mal. Tenho que ir à aula, meu irmão. Estou já a ir, amigo. Senão já sei que vais me dar nas orelhas, não é? Estela de que agora? Estela de que é, Zé? Matemática. Vinha por cima. Espero que todos estão prontos para aprender algo. Este não é inglês, você sabe. 4, 5, 6, 7. 50. 6 x 6. 36. 2. How many triangles? 2. What is smallest? 12. What is the biggest? What is the lowest? What is the lowest? 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 Como é isso? 8 mais 3? Não. 10, 11, 11. E aí é meu... É este? Which is the lowest? 120? Ah, 120? Ah... Então é 70, 30, 70, 80, 90, sei não. 8 x 12? Ah, caralho, essas não. 7 x 5. 2. Which is the fastest? 99? Por esta época eu não sabia. Acertei. Doze mais... Doze mais nove. Trinta e cinco. Trinta e cinco. Trinta e cinco. Trinta e nove. Trinta e dois. Trinta e quatro. Doze vezes este. O que é o mais rápido? O menino... Oh, caraca. Já acabou. Ah, fogo, mano. Então um gajo tem que fazer contas mesmo. Matemática, Zez. Fúnic. Tá bom, tá bom. Bem, vou gravar isto, Zez. Dá para gravar ali em cima. Olha, pois dá. Dá para gravar aqui. Não sabia. Não sabia que dava para gravar aqui, Zez. Tá bom, pessoal. Mas pronto. Já sabem só. Deixem o likezinho. Partilhar. E fico por aqui. Um grande abraço para todos. Portem-se bem. Tchau. Tchau.